Quando você está dentro da sua casa, você passa a se comunicar com as pessoas. Dia, eu moro sozinho. Se comunicar online. Só que antes de você se comunicar externamente, você vai se comunicar internamente com você mesmo. E o meu próximo assunto é esse. Comunicação intrapessoal, você com você mesmo. Mas antes de eu entrar nesse ponto, gente, aproveita esse momento para você se desenvolver. Aproveita esse momento para você se desenvolver. Inclusive, se eu for falar só do YouTube, a gente tem mais de 1.200 vídeos gratuitos. No podcast, a gente tem mais um monte de conteúdo gratuito. No Spotify, a gente tem o AllCast. E é gratuito. Qualquer pessoa pode ter acesso. Eu vou pôr o link aqui também para você que está me acompanhando pelo YouTube. E para você que está me acompanhando pelo AllCast, eu vou pôr o link para você do canal do YouTube. Vamos trocar aqui as plataformas porque tem conteúdo que tem em um e conteúdo que não tem no outro. Agora, Gi, eu quero fazer algo mais organizado, um passo a passo. Eu vou falar para vocês hoje sobre o curso Minha Melhor Versão. E, num momento, atendendo a pedidos, muitos pedidos que eu tenho recebendo. Mas já já eu vou falar sobre isso. Eu quero falar agora em especial sobre a comunicação intrapessoal, que é a comunicação com você mesmo. Então, quando você tem uma comunicação intrapessoal com você que te sabota, que mina a sua energia, que faz com que você eleve o seu estado emocional negativo, não vai te ajudar a passar por esse momento. E aí funciona da seguinte forma. Um pensamento. Ele influencia nas suas emoções. Ele influencia nos seus sentimentos. Então, o que você pensa influencia se você vai se sentir ansioso, se você vai se sentir calmo, se você vai se sentir tranquilo. Ou se você vai se sentir tenso e em pânico. Esses sentimentos, eles influenciam nos seus comportamentos. O que você sente e influencia nos seus comportamentos? No seu comportamento de só ficar deitado no sofá, de só ficar no celular o dia todo, de não fazer uma atividade física dentro da sua casa, de não cuidar da sua casa, deixando ela organizada, deixando a sua casa limpa, de não cuidar de você, do seu rosto, da sua pele, da sua saúde. Muitas pessoas, por exemplo, no dia a dia tradicional, reclamam que não tem tempo pra passar um hidratante no corpo. Meu Deus, meu dia é tão corrido que eu não tenho tempo de tomar água. Pausa pra água. E tem um ponto importante, que quando nós estamos vivos, nós nos movimentamos. Quando nós estamos mortos, nós estamos parados, sem movimento. Morreu. Vida é movimento. Preste atenção se você está muito parado ou se você está se movimentando. Isso é um indício de como é que está a sua saúde emocional também. Mas eu estou em casa, é fechado, é pequeno, não importa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Porque tempo você tem. Você tem tempo pra se hidratar? Você tem tempo pra se desenvolver? Você tem tempo pra fazer atividade física? Você tem tempo pra fazer atividade física em família? Você tem tempo pra ficar com quem você ama? Então, olha só o que você pensa, influenciando o que você sente. Se você vai sentir ânimo ou se você vai sentir preguiça. Influenciando os seus comportamentos. Os seus comportamentos são o que geram resultado da sua vida. E nesse período, você também está plantando o seu resultado de vida. Então, você precisa pensar, puxa vida, a qualidade da minha comunicação interna, comigo mesmo, a minha comunicação intrapessoal, ela está positiva ou ela está negativa? Como está a qualidade da sua comunicação intrapessoal? Comenta aqui pra mim, coloca aqui, positiva ou negativa? Eu quero saber. Como é que está a qualidade das suas emoções? Qualidade das suas emoções, não. Qualidade da sua comunicação. Outro curso que a gente tem online, que eu comentei, inclusive, hoje aqui já com você, chama Minha Melhor Versão. O que esse curso online trabalha? Ele trabalha a psicologia aplicada à sua vida num passo a passo de desenvolvimento pessoal. Você, as suas emoções, a sua autoconfiança, a sua autoestima, os seus pensamentos para você parar de se sabotar. A sua comunicação intrapessoal, você com você mesmo, mas a sua comunicação interpessoal, você com o outro. Inclusive, eu comentei aqui sobre o teste para você ver o seu tipo de comunicação, como é que está hoje, sobre o passo a passo para você ter uma comunicação assertiva. Eu comentei, inclusive, com você sobre uma palestra que tem de bônus dentro do Minha Melhor Versão, que são os quatro cavaleiros do apocalipse, comportamentos que matam o relacionamento, comportamento que afastam as pessoas, comportamentos que geram ansiedade, que aumentam a depressão. O Minha Melhor Versão é para desenvolvimento pessoal. A última vez que eu abri a turma da melhor versão foi em dezembro ou novembro? Janeiro desse ano? É dezembro. Final de dezembro de 2019. E eu não abri mais outra turma. E eu vou ser muito honesta com você. Eu não ia abrir outra turma. O plano para abrir uma nova turma seria junho, julho. Mas eu recebi muitos pedidos de ajuda. E dentro do Minha Melhor Versão, você tem esse programa de desenvolvimento pessoal. Gi, quanto custa esse programa de desenvolvimento pessoal? Quanto custa o Minha Melhor Versão? Ele custa R$ 997,00 à vista. Ou 12 vezes o valor normal do Minha Melhor Versão é R$ 997,00 à vista. Ou 12 vezes de R$ 99,70. Mas eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão. Eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão pagando R$ 997,00. Que é o valor dele. E é um valor justo. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu sei que nós estamos num momento de contenção de gastos. Porque eu sei que nós estamos num momento de ajuste das nossas economias. Eu sei. Por isso o Minha Melhor Versão ele hoje está por 12 vezes de R$ 38,68. De R$ 997,00 por 12 vezes de R$ 38,68. Ou se você falar Ah Gi eu prefiro pagar à vista do que pagar parcelado você pode pagar à vista por R$ 397,00 que daí tem um desconto para pagamento à vista. Gi por que você está fazendo isso? Porque dentro do Minha Melhor Versão tem um passo a passo para você se desenvolver. No YouTube tem muito conteúdo gratuito? Tem, mas é solto não tem uma ordem não tem o passo a passo ali o jeito certo cada aula no Minha Melhor Versão termina com você fazendo um plano de ação você tem material de apoio para você fazer o download agora conteúdo organizado num passo a passo você tem dentro do curso e por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivenciando nós decidimos um abrir as matrículas que nós não íamos abrir dois nós decidimos despencata com quantos por cento de desconto Júnior? 60% de desconto 60% de desconto por que? porque eu sei que nós estamos num momento muito delicado porque nós estamos num momento muito delicado eu sei disso agora você pode usar esse tempo para se desenvolver pode falar o link está aqui nos comentários se você estiver assistindo no replay está na descrição e no primeiro comentário também fixado e você que está no AllCast tem o link aí para você na descrição do post e Gi uma coisa que você não falou eu coloquei disponível uma comunidade no Telegram é um bônus é uma comunidade do Telegram um canal é uma comunidade um canal combinado? então é assim 600 reais de desconto para você poder se desenvolver 38 reais e 68 centavos por mês quanto custa o Netflix? 45 familiar acho 55 são escolhas que a gente faz tá bom? e para a gente fazer uma maratona saudável emocionalmente nós precisamos das pessoas e eu preciso de você para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas compartilhe família UAU estamos passando juntos por isso e vamos superar isso juntos beijos e até o nosso próximo episódio tchau tchau